Seus deputados, em determinado momento nós somos aliados, em outros nós vamos ser oponentes, uma questão natural, depende da matéria. Pela presidência da Comissão de Segurança, nosso vice-presidente, delegado Recalcate, delegado Jaco Voss, soldado Adriano, delegado Fernando, subtenente Everton, e soldado Fruitt, nós fizemos um documento forte, contundente, direcionado ao governador, falando sobre a data base. Nós também somos todos funcionários públicos, militares, estaduais. Não chegamos ainda à conclusão, mas a nossa exigência nós já fizemos por escrito, um documento assinado pela Comissão de Segurança. Obrigado, senhores. Estamos levando à frente, estamos acompanhando de perto esse documento, junto com o apoiamento de outros nossos irmãos aí, nossos deputados. Em determinado momento, senhores, nós vamos ser oponentes. A exemplo do MST. 163 mandados de reintegração de posse contra o Estado do Paraná, para fazermos as reintegrações de posse. Trouxemos aqui várias evidências, várias imagens, vários boletins de ocorrência, relatórios, declarações. Mesmo assim, insensível, mostrou-se o nosso comandante-geral da Polícia Militar. Já mostrou-se inoperante, já mostrou-se conivente, já mostrou-se incapaz de levar nossa força militar estadual à frente. Nossas orientações, nossas solicitações, já foram devidamente encaminhadas. Incessantes reuniões nós fizemos e nada foi tratado até agora. Na qualidade de presidente da Comissão de Segurança, vamos tomar uma postura mais contundente a partir desse momento, senhores. A partir do comandante-geral da Polícia Militar. Quando nós nos levantamos aqui para proteger, defender a Polícia Militar, nós nos levantamos. Quando é para exigir a sua retidão, também estamos aqui fazendo agora. Deputado Ricardo Arruda, por gentileza. Obrigado, deputado Coronel Lee. Eu tenho que responder a pergunta feita pela deputada Rafaim. E é muito tranquilo para mim responder. Até agradeço ela ter feito essa pergunta. Eu deixo claro aqui que eu não tenho ódio nem raiva do PT. Eu tenho indignação e nojo pelo que eles fizeram no nosso país. É muito diferente ter raiva. Eu tenho indignação pelos bilhões e bilhões que eles desviaram do BNDES e jogaram em Cuba, Venezuela, Bolívia, sendo que tanto tinha se construído no nosso Brasil. Eu tenho indignação porque hoje mais de 500 mil alunos devem ir no FIES e a cobrança será em torno de 10 bilhões. Eu tenho indignação e não sou eu, não. Eu não sou eu que falo a lava jato prova por a indignação. Vamos lá. O ex-presidente do PT está preso. O ex-ministro da Casa Civil, Zé Desceu, preso. Ex-ministro da Fazenda, Palocci, preso. Ex-secretário de Finanças, preso. Quer dizer, toda a cúpula na cadeia. Eles saquearam o Brasil. Só não enxerga quem não quer. É até uma sátira perguntar isso aqui, né? É falta de leitura. Ou não acompanha a lava jato, ou não acompanha o governo. O PT deixou um legado aqui de 14 milhões de desempregados. Esse desemprego é do PT. Não é nosso. O corte na educação, do contingenciamento, foi aprovar pelo governo Dilma e Temer. Não é Bolsonaro que cortou a educação. O PT usou o dinheiro público, deitou e rolou com o dinheiro público. Essa indignação. Eu não defendo aqui direito ou esquerda. Eu defendo o que é direito, o que é correto. Isso serve também para o deputado Michele Caputo. Eu não defendo direito ou esquerda, não. Eu defendo, deputado Michele Caputo, o que é correto, o que é direito. O senhor ficou muito tempo com o governador Beto Richa, foi secretário de Saúde, e não se atentou para os movimentos políticos que nós sofremos nessa casa aqui, dirigidos pela PP Sindicato. Então, quando a gente fala, a PP Sindicato não passa de um puxadinho do PT. Ela não defende professor, ela defende a CUT e o partido do PT. Então, quando a gente fala a verdade, as pessoas ficam chateadas. Eu não vim na política para brincar de fazer política ou falar mentiras. Eu falo a verdade e dou a quem doer. Eu respeito quem merece respeito. É isso, coronel, que eu tinha a dizer. Eu acho que está... Eu podia ficar uma hora falando do PT aqui. Não tenho ódio, não. Tenho indignação por ele. Indignação porque eles afundaram o nosso Brasil. Eles mancharam a bandeira brasileira, verde, amarela e vermelho. Eles carregam e defendem movimentos criminosos. Eles defendem direitos humanos que só defendem bandido. Então, e outra, o Lula pegou o Brasil com 200 bilhões de dívidas externas. O PT entregou o Brasil com 4 trilhões de dívidas externas. Vamos se informar primeiro. Aí construiu 10 universidades, acho que foi muito. Desvia bilhões e fica com conversinha que tirou o Brasil da fome. Isso aí ninguém acredita. Só quem segue a cartilha do PT. Obrigado. Obrigado, deputado. Como eu estava falando, principalmente agora dirigido à plateia, em determinado momento nós somos aliados. Em outros momentos somos oponentes. Isso faz parte da história, senhores. Agora, quando nós falamos em data base, nós temos que ser aliados. Acredito que sim. E não é agredindo os deputados que vamos conseguir alguma coisa. Nós temos que nos unir nesse momento. Coronel Lee. Coronel. O senhor sabe... Pois não. O senhor me permite uma parte? Pois não. É que eu fui citado pelo deputado, que eu respeito muito, deputado Cardaruda. Aliás, respeito todo mundo aqui. Eu só gostaria de dizer que eu, como secretário do Estado da Saúde, teve oito movimentos de greve lá, eu entendo que o sindicato tem que fazer a sua parte, nunca levei nada pelo lado pessoal. Eu acabei de ser processado agora eleitoralmente, por uma ação de 2014, pela coligação do PT, em 78 mil reais. Vou pagar, em 60 vezes. Eu só estou querendo dizer isso, dizer que essas coisas fazem parte do jogo democrático. E quando eu falo de esquerda e direita, é que há uma tentativa, principalmente dos ativistas de redes sociais, de fazer uma polarização com a opinião pública brasileira, de que os problemas de demonizar A e demonizar B. Isso não vai resolver os problemas desse país. Nós temos coisas muito sérias para serem resolvidas. Tem uma crise sem precedentes, tem uma série de políticas públicas que tem que começar a andar, tem muita correção de rumo a ser feita. E esse discurso, que só interessa o ativismo e a ignorância, vai ter sempre a minha posição. O meu partido, aqui nessa casa, eu disse ontem, que a minha posição é votar contra a escola sem partido. Mas o deputado Paulo Lito, por exemplo, que é do PSDB, vai votar a favor. E nós nos respeitamos. Foi assim também com relação à aposentadoria. E vai ser assim em muitos temas. Eu quero lhe parabenizar, coronel, por essa clareza que o senhor tem, porque o senhor colocou aquilo que eu penso. E falei ontem para a APP, quando nos procurou lá no gabinete, que a minha posição era para votar contra a escola sem partido, e que pode ser que em outras pautas a gente não pense igual, por exemplo, aquele grupo da APP que estava nos levando. E que a gente quer que impere o respeito e que é importante a franqueza. Então, muito obrigado. Faço questão só de fazer essa colocação. E agradeço a sua parte na sua fala, deputado Coronel Lito. Obrigado, deputado. Esse é o grande brilho da democracia, senhores. Vamos aproveitá-la. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.